Salve, salve a toda a galera do canal Bonsai do Sertão. Eu me chamo João Daniel, sou avicultor, agricultor e cuteleiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer enorme estar aqui contigo nessa belíssima tarde de domingo aqui na cidade de Aracruz, Espírito Santo, para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a arte do bonsai. Essa belíssima arte japonesa, milenar, mas que vem sendo difundida a cada dia mais no nosso Brasil. Agradecemos muito a todos os companheiros, parceiros de arte que têm nos ajudado também a difundir essa arte. Então, já peço desde já que espalhe para os amigos esse vídeo, que nós hoje vamos trabalhar para poder ajudar a difundir essa belíssima arte, que é a arte do bonsai. A todos os meus conterrâneos, um beijo, um abraço a todos os paraibanos que estão nos assistindo aí, pessoas da cidade de Boaventura, de Pedra Branca, de todo o Vale do Piancó, a Paraíba. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Nosso canal está alcançando o Brasil e fora do Brasil também, graças a Deus. Estamos chegando a quase 2 mil inscritos. E continuamos aí com esse conteúdo de qualidade para você, conteúdo bem estudado, bem planejado, com muito carinho, muito amor, porque você merece esse conteúdo. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta também milenar, que ela é muito pouco usada na arte do bonsai. A ferramenta milenar, ela vai nos ajudar a mitigar, a minimizar as cicatrizes que existem no bonsai. Nós sabemos muito bem que na arte do bonsai, quanto menos cicatrizes, quanto menos marca de cicatriz, mais valiosa será a sua planta. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer para a minha planta curar as cicatrizes usando essa ferramenta milenar que eu vou mostrar para vocês. Mas se você não quer perder nenhum detalhe, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e segue com a gente no vídeo. E aí, pessoal, estou aqui com... Essa aqui é um loropétalum, ou loropétalum. Eu não sei a pronúncia correta aí. Pessoal e os colegas do bonsai puderem me ajudar, tá bom? Eu conheço muito pouco dessa espécie, estou aprendendo a trabalhar com ela agora. Então, se o pessoal puder me ajudar, deixa nos comentários aí, tá? A gente está aprendendo a trabalhar com essa espécie agora. Estou fazendo uma reestilização nela aqui, eu achei a reestilização dela feia. Então, estamos aqui tentando melhorar a qualidade do nosso bonsai. Será um roquidashi, né? Já está um pré-bonsai aqui, bem acabado. Será um roquidashi. Mas é uma planta belíssima, dá umas flores lindas, tá vendo? As flores e as folhas delas são roxas. São lindas, muito bonita essa planta. Ok? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa cicatriz, pessoal. Olha o acabamento perfeito. Olha a minha mão aqui, ó. Olha a sujeira da minha mão aí, mas não repara não, tá, gente? Estou mexendo com terra. Olha. Deixa eu focar aqui, tá vendo? Olha o acabamento aqui, ó. Repara, tá vendo? Que bacana que ficou o acabamento, tá vendo? Certo? Olha que cicatriz feia. Essa aqui foi deixada pela... Pela minha alicate, minha alicate bola aqui. Ele fez o corte dele, mas mesmo assim ficou feio aqui, ó. E olha aqui como ficou polido. Olha a capacidade que a planta terá de se curar, tá vendo? Então, esse polimento da cicatriz aqui, eu vou ajudar na cura da minha planta. Ela vai formar uma casca por cima aqui, futuramente, certo? Deixei aqui um galho de sacrifício, pessoal. Vamos fazer um vídeo só sobre ele depois, né? Deixei um galho de sacrifício aqui para a gente poder... Essa planta curar as cicatrizes dela. Então, primeiro, pessoal, como é que uma planta cura as cicatrizes? Qual o processo... Qual o processo... O primeiro processo que eu uso para a planta curar as cicatrizes? A planta precisa crescer, ok? Então, se eu deixar essa planta crescer, o galho de sacrifício existe justamente para isso. A planta entende que ela ainda está em estado de crescimento. Está crescendo aqui, ó. E ela vai continuar crescendo e vai puxar para cima todas essas cicatrizes aqui e vai curar essas cicatrizes com o passar dos tempos. Ela será forçada a fazer uma casca nova aqui por cima para poder curar essas cicatrizes, certo? Mas vou mostrar para vocês aqui além do crescimento da planta tem uma ferramenta que a gente pode usar para minimizar essas cicatrizes aqui. É uma ferramenta milenar e que é muito pouco usada na arte do bonsai. Pelo menos nos canais que eu já vi aí, nos vídeos. Muito pouco usada aí. Segura aí um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas aí, ó. É isso aqui, ó. Certo? Sem mais delongas aí, essa ferramenta aqui, ó. Não sei como vocês conhecem na região de vocês mas lá na nossa região a gente chama isso aqui de grosa. Ela parece muito com a lima. Deixa eu ver se eu acho a lima aqui. A lima está no outro balde. Ela parece muito com a lima, né? Só que a lima é usada para ferro e a grosa, ela é um metal temperado para ser usado com madeira. Então, ela é muito usada aí. O pessoal que mexe com casco de cavalo é muito usada aí. É uma ferramenta milenar, tá? Usada para polir o casco do cavalo. Certo? Usada também para quem trabalha com formão. Mas, hoje em dia, devido às máquinas elétricas aí o uso dessa ferramenta aqui ficou muito raro. Eu, particularmente, nunca vi em lugar nenhum o pessoal usar ela. Então, você vai encontrar essa ferramenta onde? Nessas casas de agricultor, casa de ração aí, onde vende ferramenta para cuidar de cavalo. Você vai encontrar essa grosa aqui, tá bom? Essa aqui é pequena. Tem umas grandes. E essa aqui é pequena que ela cabe no cabo de uma lima. Ok? Tem até um lugarzinho aqui para se colocar o cabo da lima. Certo? Essa ferramenta aqui, pessoal, vai dar o acabamento. Vai dar o acabamento aqui que eu preciso. Tem a parte abaulada e a parte reta. Aqui, ó. Mostra para vocês. A parte baulada e a parte reta, tá vendo? Então, você tem duas formas. Você faz o corte aqui com o alicate bola. Certo? Faz o corte aqui com o alicate bola, obviamente. Cleque. Cortou com o alicate bola aqui, pessoal, você vem aqui e dá o polimento, o acabamento nessa cicatriz aqui, ó. Vem polindo, arredondando a cicatriz aqui, ó. Certo? Não se preocupe em tirar a casca da árvore aqui, ó. Você não vai causar o anel de malfigeno. Certo? Para o pessoal que não sabe, o anel de malfigeno é quando a gente retira toda a casca da árvore aqui, ó. Em consequência disso, daqui para cima a árvore morre. Certo? Então, você causa uma ferida tão grande na árvore que a árvore termina morrendo. Isso é chamado de anel de malfigeno. Mas nós não vamos causar isso aqui devido ao fato de aqui eu só vou tirar cerca de um terço ou um quarto da casca, tá vendo? Os outros três quartos da casca permanecem intactos. Então, não me preocupo com o anel de malfigeno. Não vou matar a minha planta por esse procedimento que eu irei fazer na planta, né? Não vai matar. Então, aqui, ó. Vem aqui, certo? Vou passando aqui. E aqui. Continua aqui, pessoal, passando? Certo? Até que eu consigo aqui dar um polimento um polimento aí nessa ferida aqui que a minha o meu alicate bola faz aqui na planta, tá vendo? Ele corta a planta, faz uma ferida na planta e eu vou dar um polimento nessa madeira para reduzir a cicatrização para melhorar a cicatrização dessa madeira aí, tá vendo? Aqui, ó. Tá áspero, ó. O meu dedo tá batendo, ó. Certo? Então, nós vamos pôr isso aqui e eu vou mostrar a vocês aí o resultado. E aí, pessoal, ó. Acabei de fazer um corte aqui com o alicate bola, ó. Repare, o alicate bola fez sua função. Ele faz um corte convexo, né? Aqui dentro da planta. Ele é côncavo. Ele é côncavo assim, ó. O pessoal da Arte do Monsar já conhece bastante essa ferramenta, né? É côncavo aí, ó. E faz um corte convexo na minha planta, tá vendo? Vou virar de lado para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando, ó. Tá vendo? Olha aí, pessoal, ó. Ficou sobrando essa pontinha aqui, ó. Ficou sobrando esse toquinho aqui, tá vendo? E tá a pontinha do meu alicate aqui, ó. Olha só. Todo mundo passa a ver aí, ó. Certo? Vou botar minha mão atrás aqui, ó. Aí, ó. Certo? Ficou sobrando essa pontinha aí, ó. Pontinha do toco aí, certo? Nós vamos dar um polimento nisso aí, usando nossa grosa. E a gente vai ver o resultado depois, ó. Presta atenção como é que vai ficar. E aqui, pessoal, depois de ter passado a grosa aí, ó. Como é que ficou? Vou dar a mão aqui atrás, ó. Nós já não vemos mais aquela protuberância que havia ficado, ó. Então, a planta aqui vai fazer, vai formar uma casca aqui por cima, certo? Ela vai se recuperar agora, formar uma casca aqui por cima. E vai ficar bonita sem marcas de manipulação, né? Sem cicatrizes. Que é justamente o que a gente quer para valorizar e ficar mais bonito o nosso bonsai aí, ok? Reduzir as marcas de cicatrizes a quase chegar a zero, né? Nossa ideia aí, tá bom, pessoal? E esse aí, pessoal, é o resultado, ó. Certo, ó. Ela polida aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem ver bem nítido aqui, ó. O polimento que nós demos aí, ó. Tá vendo? Todo mundo consegue ver bem nitidamente aí, ó. Assim como esse polimento vai amaciando, ó. Certo? Vou chegar pertinho aqui, ó. Vocês podem ver? Deixa eu só a câmera focar aí, ó. Ok. Esse polimento vai amaciando com o tempo, ó. Focou a câmera aí, ó. Tá vendo? O polimento aí, ó. Então, ela macia com o tempo aqui, ó. Que polimento macio ficou, ó. Isso aqui depois já a casca já curada, tá vendo? E a planta começa aqui a refazer a casca, ó. Certo? A planta começa a refazer a casca. E a cicatriz que nós tínhamos feito antes na planta, ela praticamente fica invisível graças a esse polimento aqui que a gente dá com essa ferramenta aqui chamada de grosa, né, pessoal? Aqui, ó. Beleza? Então aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, já posta nos comentários que a gente tem o maior prazer de estar respondendo todos os comentários, ok? Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. E até mais.